Graças a Deus tá fluindo pra caralho, 3M na pista Será que vai meter hit aí, meter gol? Cê é louco, o moleque que encostou aí A gente vai fazer hit, pai Tem isso, pai? Tem E aí, pai? É isso aí, irmão Sou Rodrigo, Rio de Janeiro E do Rio, pai? Isso, Rio de Janeiro Que cidade? Capital mesmo Sabe cantar, pai? Ainda Canta puro aí, do Rio lá Os caras falam que cê é meio tímido aí, mano Sou mesmo Cantar o quê? Qualquer coisa? Não, música sua, né? Minha? Vou cantar uma minha então Que estilo que cê canta? Eu canto trap, RB, funk, rap Tu veio parar em São Paulo como? Através do Livinho Livinho, mano Ele fez um set Aí selecionou os MC Graças a Deus eu passei na seletiva E consegui fazer parte E como é que ele selecionou essa parada aí? Ah, ele tipo, botou no... Soltou dois beats no Insta Aí a gente tinha que pegar e produzir alguma música em cima Aí ele gostou do beat e foi? É, ele gostou da letra Graças a Deus aí a gente conseguiu Canta uma aí pra nós ouvir Vou gravar, né? Eles não querem que a gente Suba na vida e eu vou mostrar Sou diferente Eu vou te dar um presente Você vai ver minha vitória no banco da frente Eles não querem que a gente Suba na vida e eu vou mostrar Sou diferente Eu vou te dar um presente Eu vou te dar um presente Você vai ver minha vitória no banco da frente É isso E o trap precisa estar finalizado pra ter uma noção, né? Isso E tu só canta trap? É, trap, rap É mais pro love song, assim Em 23 anos já produziu música, já? Já algumas, mas só tem guia Tipo, nada soltado no YouTube ainda O que você faz fora cantar? Eu trampo, né, mano? Trampa o quê? Sou auxiliar de serviços gerais E qual a meta? Trabalho... É... Seguir carreira de serviços gerais ou viver da música? Não, viver da música Com certeza Então não corre pra isso Você acha que tem futuro, pai? Com certeza Eu acredito muito no meu potencial Essa é a sua única música? Tem alguma música mais favela, mais... Acho que tem só... Tipo, produzida mesmo, pronto Não, não, sua pra cantar Aham Só tem uma música? Não, tem mais, pô Pode puxar aqui Pode puxar Enquanto isso eu vou conhecendo Vou conhecendo o olho claro aqui, pai, tu Tu é diferenciado, né, mano? É lente essa porra aí? É nada, caralho Dei sorte aí, né, mano? Nasci Pô, meu pai é brancão Olho azul Pô, sou ali perto de Brasília, mano Não é Brasília, Brasília É com a Altina Goiás Uma quebradinha Dá quebrada do cavalo É mesmo, dá quebrada do cavalo E tu canta com o estilo? Faço trap, rap também, mano Tem um trapão aí pra mandar seu? Tem, mano Demorou Dá pra puxar aí? Isso aqui é um papo de futuro, tá ligado? Tipo... Hoje eu abro o cardápio sem olhar pro preço Eu sempre tô com raiva Esse é meu segredo Você tá me olhando por quê? Vocês perderam o medo Se eu convoco o bom de todo Vocês perderam o medo Você olha no meu drip Logo congelou Meu bom dia é o KZ, pô Tô que tô Fake friend Nem cola, faz favor Dessa vez não vai turar Olho no meu drip Nem me viu Eu não dei um mob Eu tenho um crew Gordo de dinheiro Igual o tio Fio Hoje a festa é minha Então partiu Tenta me pegar Seu fella Tô de austar Nomadjela Toca não, mano Cai nela Todo meu humano Prospera Oi, né? Oi, né? E essa bitch Pra se falar Oi, né? Oi, né? Oi, né? Com esse style Todo porra Pois é Você tem estilo seu, né, pai? Tua voz também tem uma parada Parece aqueles cachorros de desenho animado Mais grosso, né? Mas a gente manda os bagulhos, né, mano? E teu estilo é só esse, assim Sempre brincando com a música É, também, mano Faço Já fiz várias, né, mano? Tem uma Tipo uma mais romântica Tá ligado? Tipo Mais uma vez Outra suíte Yeah Nós dois é o melhor feat Se juntos somos livres Pra quem pôr limites Você sabe bem Que o céu Vai ser nosso Mesmo os drinks Novos copos Nossos corpos Envolvidão Você sabe bem Tá ligado? Tem uns... Quem tu mora em Brasília fazendo o que? Uma trampa com a música? Porra, sou barbeiro, mano Sou barbeiro Tá ligado? Tenho uma barbearia, mano Da hora E até hoje temos anos? Eu tenho 26, mano E nunca viveu da música? Não, mano Total, não Já fiz vários projetos, assim Tá ligado? Tipo Projetos sociais mesmo Mas de viver de música Nada? Nada, mano E aí, pai Conta pra gente aí Que história é essa aí De meter o dois beat No Instagram Fez uma seleção Do nada Dois meninos aí Dando oportunidade É isso mesmo, mano Ser pra eles o que eu não tive, né, mano? Uma oportunidade Uma esperança Tá ligado? Porque às vezes Que nem o mano O O Frank Ele tem uns anos Na pista já, tá ligado? E porque, mano Essa é a primeira vez A oportunidade, assim De estar encostando Com os Tá ligado? Os artistas Grandes Tá trazendo aqui Tá produzindo música Tá Entendeu, mano? E isso pra mim Eu não tive isso no começo, tá ligado? O bagulho Eu fui buscando Eu fui sempre no Instinto E também Quando eu fiz A ideia do Trajeto Junto com o Magno Foi a ideia do seguinte, mano É De trazer informações Pros moleques, né Que tá aí vindo pro Funk Que tá vindo pro Trap Que tá vindo pra toda a parada Sobre os direitos, tá ligado? Sobre os direitos de música Sobre os direitos de 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 registro Você não teve isso É, tá ligado? Porque eu comecei O que? Achando que era só bater palma Escrever umas letras E meter a cara na coragem Mas só que o seguinte Vai muito mais que isso, né? A gente tem que se preparar A gente quer viver de uma parada A gente tem que se preparar pra ela, né? E isso os moleques, mano Com os anos de carreira Tá ligado? Vai absorvendo essas informações E usa isso Adequadamente Pro movimento Pra aquilo que ele quer viver Tá ligado? Que os moleques Dão um trampo Os moleques não correm na batalha E isso que a gente preza também Falar pra nós Que às vezes fica pensando Que, ah, mano Eu vou ser só essa parada aqui Mas já tem que estar preparado Pro sim e pro não, mano Tem que fazer porque ama Pra um dia virar porque gosta E porque virou trabalho, tá ligado? No começo é um hobby E a gente tem que levar Com os outros trampos, tá ligado? Aí na hora que Começa a parada Girar, vingar mesmo O jogo vira Aí já pode sair Já de um hobby Já vira uma profissão Trabalho e emprego Tá ligado? Então Eu pensei também Quando eu fiz esse projeto Foi o seguinte O funk já me deu tanta coisa, né, mano? O que que eu devolvi pro funk? O que que eu devolvi pro movimento? Então essa é uma forma De eu devolver Tudo aquilo que eu recebi, entendeu? Tipo, oportunidade Tá ligado? Porque eu não tive, eu sei Entendeu? No começo Eu falo no começo No zero mesmo Tá ligado? Então essa é a ideia Hoje eu tô trazendo os moleques aí, mano Porque tipo É me ver recomeçando, tá ligado? Porque você se vê nos mano Porque é da hora A gente passar essa realidade Tipo do Do passado, presente e futuro Porque a gente Começa a dar valor Muito mais ainda pra nossa vida Porque a gente vê que o sonho Não é só nosso O sonho é de todos, né, mano? Do dia que você falou Pô, eu quero viver de música E pro dia que você falou Pô, eu tenho mil reais de música Demorou quanto tempo? Ah, mano Cinco anos Ou seja Cinco anos vivendo como hobby Cinco anos vivendo como hobby Cinco anos em bus Tomando ou não Cantando por água Às vezes não tomando nada Às vezes tirado Às vezes não Várias vezes tirado Muitas vezes Não valorizado Entendeu? Até depois ainda da fama Não valorizado Em muitas situações, tá ligado? E a gente foi quebrando barreiras Paradigmas, tá ligado? E graças a Deus Estamos aí Vivendo e firmando Caraca Como que é, pai? Tá do lado do Livinho É tipo assim Pra quem joga bola Tá do lado do Sei lá Do Nemar, Messi É, vai pagar Uma parada desse Não é pra ir, né? Ah, mano E é foda Porque a gente Eu tava até falando isso Pros mano Que a gente Tipo A gente que tá de fora Do game, né? Vamos dizer assim A gente tem uma visão Que os caras intocavam, né, mano? Tá ligado? E a gente Porra Coliviu mesmo Já Já falei De brother Assim É viado Tá ligado? O cara tratou nós De igual mesmo Assim 100% É muito foda, mano É um bagulho Tipo A gente Não imagina Não imaginava, viado Não imaginava nada disso Tá ligado? É foda Não tudo nada, mano Tem a pro aí, pai? Tem Tem De várias Como que é? Tá do lado do Livinho Deixa eu ver Você é louco Dá pra caralho, né, mano? Nós cresce Vendo, mano Nós vai focando Vendo os caras aqui Desde miliano No funk No trap Quando nós é de perto De perto Veio que Veio os caras trampando Que nem que nós Vê vários aqui O Salvador O Kevin mesmo O Livinho já deixou Voz aqui? Não Mas ainda vai deixar também E é foda, né, mano? Pra nós Que nós tá de fora, né, mano? Vai ver o cara assim Produzindo Nós aprende Pega uns bagulho pra nós Foda pra caralho, meu Então tá por aí, pai Vamos nessa aqui Vocês não estavam fazendo uma aí Que você falou que ia estourar? Dá pra por aí pra ouvir? É bem cuba aí É isso, pai Começando do zero Rio de Janeiro, Brasília Sergipe, pai Onde que tá? Sergipe Sergipe, pai Já bola com a rua do Rio aí, ó Imagina Então a gente vai ouvir a música deles Que eles estão ouvindo aí Com o Boyd Charms E vou ver no que dá E vou ver no que dá Então a gente vai ouvir a música